Em comunicado à imprensa, a Prefeitura confirmou a morte do macaco e vai realizar todos os testes para descobrir a causa. Segundo o Executivo, a Secretaria Municipal de Saúde tomou todas as medidas de controle e vai reforçar o trabalho de zoonoses na região. E no plenário de quinta-feira, o assunto mais discutido foi a falta de banheiros públicos na orla da Lagoa da Pampulha. O projeto de lei é de autoria do vereador professor Wendel. Ele argumentou que a Pampulha é uma região muito frequentada por quem gosta de fazer exercícios físicos, mas não conta com banheiros públicos. Vários parlamentares disseram que a ideia deve ser levada para todos os pontos de grande circulação de pessoas na cidade. No centro da cidade de Belo Horizonte, olha a quantidade de pessoas que trafegam no centro da cidade de Belo Horizonte e às vezes não tem um banheiro à disposição para poder fazer um uso. Então eu acho que é pertinente sim a discussão, mas que isso chegue a todos os lugares de Belo Horizonte onde realmente as pessoas precisam desse equipamento. Também foi discutido se os banheiros devem ter uma administração em parceria com o setor privado. A vereadora Áurea Carolina acredita que devem ser um serviço público. Devem ser acessíveis, gratuitos e não devem ser controlados pela iniciativa privada, que muitas vezes é movida por interesses contrários ao interesse público. A vereadora Cida Falabella comentou sobre um outro assunto. A reforma na educação proposta pelo governo federal. Ela é contra a exclusão de matérias do currículo escolar. Porque é a história em movimento que prova que os movimentos estão vivos, que a história está sendo escrita, que ela não morreu como alguns gostariam de reafirmar. E o que eu acho que esse projeto faz, essa reforma faz é exatamente dizer que a história está morta, que é isso mesmo, que os jovens, principalmente os jovens pobres da periferia, vão ter que optar apenas pelo ensino técnico, vão servir de massa desse exército oficial da reserva, servindo a um mercado.